Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Depois de muito tempo, o pessoal puxando minha orelha aí nas mensagens, pedindo mais vídeos E hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês Tone Genese MHC GTX 787 Se eu não estiver enganado, foi um modelo que foi lançado em 2010 ou 2011 Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aí nos comentários É o último aparelho da linha Genese com, podemos dizer, com qualidade Ele não é abafado igual os mais novos É igual o 66H, sabe? Quem tem, sabe que ele tem um som bem abafado Esse aqui foi o último modelo que teve aí uma qualidade superior a esses mais novos Esse sistema aqui é composto de dois canais É, duas caixas com, cada caixa com um, dois woofers de 8 polegadas E um tweeter tipo corneta Tem um som bem bacana, viu pessoal? Tem um grave bem legal A voz também se destaca ali, né? Também E o agudo bem forte Ele não é abafado não O que chama a atenção desse aparelho aqui, que eu gosto bastante dele É o display Ele tem um efeito como se fosse um efeito 3D É que na câmera não dá pra ver legal, mas Ali a contagem, o número 1 e a contagem da música Ele fica bem à frente do fundo Ele tem aquele efeito ali como se fosse de velocímetro de carro E o ponteirinho mecânico Aquele ali é um ponteiro mecânico Conforme isso aumenta Nossa, pra aumentar um pouquinho mais Ela aí vai subir um pouco Tá vendo? Bom, é um aparelho que tem Entrada pra três CDs MP3 Aqui Uma entrada só USB Os modelos mais novos saíram com duas conexões USB Você pode até copiar de um Fazer uma cópia de um pendrive pro outro Esse aparelho ainda foi lançado com um deck A MFM Ele não tem Bluetooth Ele tem aqui uma conexão Pra você ligar aqui seu notebook Smartphone Tem entrada de microfone De microfone também Fone de ouvido, desculpa galera Fone de ouvido e microfone Aqui uma Um volume do microfone Você consegue gravar Aqui Focalizou, legal Você consegue então fazer gravação aí De música CD Pro pendrive Então FM Ou O tape E tape deck Também pro pendrive Esse aí galera É um som bem bacana Um som de Como eu disse Esse 2010 2011 É uma pena aí Que depois disso aí O pessoal aí Deixou o som bem Bem abafado Vou mostrar um pouquinho Esse aparelho também Esse aparelho também possui Light Sync Que é aquele aparelhinho Que você conectava Você conecta atrás dele Pra ligar a iluminação Pra fazer sincronização Conforme a batida da música Surround Groove Vou mostrar um pouquinho No painel Pra vocês aqui Bom Potência Outro lado É com 600 watts É MS É 300 vezes 2 Mas Infelizmente Sabemos que não é isso Ele tem O consumo dele É de 300 watts Então Pela conta rápida Aqui Ele deve ter em torno De 70 watts Por canal É um som bacana É um som legal A gente fala Essa potência Nossa mas é só Faz um som desse Em 2010 2011 Rotulado com essa potência aqui Se fosse comparar Com o som de hoje em dia Seria mais ou menos Com o som de 2800 3200 watts É RMS Ele bate de frente Com o som rotulado Com essa potência Fácil Sabemos aí Que essas potências Como eu sempre digo Nos meus vídeos anteriores É uma potência Falsa Não existe isso Para som residencial Beleza galera Isso aí é um vídeo Bem simples Mostrando esse aparelho Para vocês Não esqueça de deixar Aquele like Se não é inscrito É meu canal Inscreva-se E muito obrigado A Mais de 9 mil Inscritos No canal Um abraço A todos E até o próximo vídeo Pessoal Valeu Tchau 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 Tchau